Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhor! Senhores, nós temos uma missão hoje aqui. Nós estamos aqui para garantir a segurança da população, que aqui está para se divertir. Hoje é jogo do Brasil, Copa do Mundo. Nós temos pessoas de diversos locais do mundo aqui. Norte-americanos, europeus, da América Latina de uma forma geral. Tem muito argentino, por conta da Argentina também estar classificada para a fase semifinal. E muito brasileiro. Eu resumiria o nosso trabalho hoje em duas palavras. Postura e profissionalismo. Efetivo, set, um! Fora de forma! Polícia militar! Nesse momento, os policiais, início do segundo turno da operação, dirigindo para os locais pré-estipulados, locais esses que foram colocados de maneira estratégica, para a segurança tanto das pessoas que entram no local, estão sendo revistadas nas bolsas, para coibir que comerciantes ambulantes entrem e vendam bebidas sem autorização da prefeitura, e para também garantir a segurança de todos. Não só dos que aqui frequentam, mas dos moradores aqui da região. Aspicuelta com o Morato Coelho é o local de maior concentração dos torcedores, tanto antes quanto após o jogo do Brasil. Esse local aqui, após as 19, 20 horas, fica completamente intransitável. Planejamento da operação foi realizado de maneira a estabelecer pontos de entrada e saída para a população que virá e frequentará aqui a Vila Madalena. Por que estabelecer isso? Para a maior segurança dos frequentadores. Os pontos de entrada são realizados nas vistorias, nas bolsas, mochilas das pessoas que entram, evitando que entrem com facas, armas brancas, armas de fogo de maneira geral. O nosso policiamento é deslocado. No começo ele fica na entrada e no término do evento a gente concentra o maior percentual de policiais na saída, para evitar que existam roubos a transeuntes, enfim, principalmente para o pessoal que vai se direcionar para a estação de metrô da Vila Madalena. Os policiais ficam no entorno, evitando, fazendo a preservação da ordem e evitando que os delitos ocorram, principalmente roubo a transeuntes e roubo e furto de veículo. Recebemos uma solicitação de apoio e na região aqui das proximidades da rua Faizão com Girasol, uma das patrulhas realizou a detenção de dois indivíduos portando o entorpecente. E aí, senhor? O que ocorreu? Fala, Pierre. Foi averiguado aqui uma substância antorpecente, aparentemente maconha, esses dois indivíduos. Esse estava com um rapaz da camiseta amarela do Brasil, e esse massa de cigarro aqui com a mesma substância. Tem mais droga aqui? Sim, senhor. Maconha, né? Sim, senhor. Aparentemente maconha. Isso aqui é um objeto que eles utilizam? A pessoa que faz uso do entorpecente, tipo maconha, utiliza esse instrumento conhecido como deixavador, onde ele guarda o entorpecente aqui, ou nesse outro compartimento. Aqui ele já fez o processo aqui para deixar ele dessa maneira. Ele pega em porções pequenos quadrados, coloca nessa parte superior que eu vou abrir agora, e vai mexendo para que ele fique em farelo, como está ali. Aí assim ele fabrica o seu próprio cigarro de maconha, coisa que é ilegal no nosso país. Existe uma... A sociedade acha que utilizar o entorpecente, principalmente a maconha, hoje em dia não tem problema. Tem problema sim. Não foi descriminalizado o uso da maconha, do entorpecente. Por isso, graças ao trabalho excepcional desses policiais militares, os dois serão conduzidos ao distrito policial, será confeccionado o boletim de ocorrência. Você, cidadão, você trabalha do quê? Pode olhar para frente aí, precisa olhar para mim. Trabalha do quê? Sou técnico contábil. Técnico contábil, quanto tempo você usa maconha? Um ano, no máximo. Um ano? Já foi preso alguma vez ou não? Não. Você mora onde? Que região de São Paulo? Mogi das Cruzes. Mogi? E você, cidadão, quanto tempo você usa esse tipo de entorpecente? Mais ou menos uns dois anos. Dois anos. Já foi preso ou não? Trabalha com o quê? Na administrativa. Os senhores não serão algemados por não terem oferecido a resistência? Espero que permaneçam assim. Enconstando no posto de comando, onde nós já direcionamos uma viatura que vai prosseguir no apoio para a apresentação da ocorrência no distrito policial. Estamos fazendo o fechamento de um turno da operação Copa do Mundo na região da Vila Madalena, onde duas ocorrências policiais estão sendo apresentadas no 14º distrito. Ocorrências estas sendo apresentadas por soldados de segunda classe em formação, em curso de formação. Na primeira ocorrência, dois indivíduos foram conduzidos por estarem portando entorpecente em objeto conhecido como dexavador, com substância maconha no interior. Terminamos nosso turno de serviço com a certeza do dever cumprido na data de hoje. Jogo do Brasil para milhões de brasileiros e para a polícia militar. Muito trabalho e muita honra fechando o serviço dessa maneira. Jogo do Brasil